Oração a Santa Francisca Romana Ó Deus, que destes a Santa Francisca Romana a graça de viver o sacramento do matrimônio, a maternidade e a vida religiosa com toda fidelidade e perseverança. Dai também a nós a graça de vivermos bem nosso estado de vida, seja casados, solteiro ou consagrados. Por Cristo Senhor nosso. Amém.